Música O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Felipe Silveira de Fine, relator do processo no órgão especial, destacou que as medidas de criação ou extinção de zonas eleitorais são de competência privativa de cada tribunal regional eleitoral. O que o Código Eleitoral dispõe é que o tribunal realiza a divisão das zonas eleitorais e submete à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. Então nos parece que a iniciativa é do Tribunal Regional Eleitoral e que essa iniciativa deve ser posteriormente submetida à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, mas não por uma iniciativa direta da Corte Superior, suprimindo a iniciativa da Corte Estadual. E basicamente, quanto à justiça eleitoral, é muito importante a capilaridade dela. A justiça eleitoral, que é uma das poucas funções do poder público, que em quase todas as pesquisas de opinião são bem avaliadas. Porque hoje, com uma série de motivos, entre elas todo esse clima que se criou com essas denúncias contra a corrupção, lamentavelmente a opinião pública vê com um viés negativo o trabalho das instituições públicas. A justiça eleitoral é algo que entra no campo das exceções, porque é uma instituição que sempre é bem avaliada. E as eleições no Brasil têm, quanto ao aspecto de verdade eleitoral, funcionado adequadamente. Talvez os eleitores devam fazer alguns questionamentos sobre quem eles elegem, mas isso é um outro assunto. E isso se dá em função de uma justiça eleitoral estabelecida desde 1932, sob o comando dos juízes estaduais, dos juízes de direito, e com uma capilaridade significativa. No caso do Rio Grande do Sul, o TRE é composto por 180 magistrados e 1.099 servidores, para um universo de 8.362.830 eleitores. Em média, há um julgador para cada 46.460 eleitores. Pela proposta, seria aplicado o limite médio de 70 mil eleitores para cada zona. A primeira resolução que veio do TRE causava que no nosso estado, de 173 zonas, umas 70 fossem extintas, que era quase a metade. Depois ela foi revista e veio uma nova resolução, mas ainda haveria uma extinção de 20 a 30 zonas eleitorais, que nós consideramos bem negativo. Segundo o desembargador, a proposta pode desencadear transtornos, principalmente em municípios menores. Uma cidade como Carlos Barbosa, por exemplo, que é uma cidade importante, que tem bastante indústria, ficaria afetado. Em locais mais distantes, Santo Antônio das Missões, eu dizia aí, até porque fui juiz lá, que em Garruchos, por exemplo, que é um município termo, teria que o cidadão ir para ser atendido, cartório eleitoral para São Borja ou para São Luís Gonzaga. Isso aí são mais de 100 quilômetros, com estradas de chão em alguma extensão. Então, eu creio que não há argumento de economia, e que é uma economia pífia, quando nós vemos tanto de dinheiro público que poderia ser melhor aplicado, nós submetemos o eleitor a uma maratona dessas para cumprir aquilo que é um direito, mas também é um dever, de estar em dinheiro por causa da história eleitoral e votar nas eleições. Então, o Tribunal, sensível a isso, manifestou o apoio às iniciativas do Tribunal Regional Eleitoral para defender a não extinção da estrutura de zonas que nós temos atualmente no Rio Grande do Sul.